Alô, alô todo mundo! Queria convidar todos vocês pra assistirem a um novo longa do Jorge Duran, Romance Policial. Um filme cheio de emoções, cheio de suspense. No deserto do Atacama, inteiramente filmado ali naquele lugar maravilhoso, aquele deserto impactante mesmo. Enfim, eu sou suspeito pra falar, eu fiquei dois meses ali quase. É um filme que eu gosto muito e estreia agora, dia 4 de junho, nos cinemas. A gente se vê.